Fala galera, tudo beleza com vocês? Seguinte, se você ainda tá mais perdido que Adão no Dia das Mães e procurando o que jogar, esse vídeo é bem mais que uma simples lista com os mesmos MMOs e RPGs que você ouve falar em todo lugar. Ao invés disso eu separei por categorias e elegi uma ou no máximo duas opções como melhor naquele assunto. Lembrando que as opiniões aqui são totalmente pessoais e caso seu game não apareça na lista, não é porque ele é ruim, eu apenas não quis colocar mesmo por não achar a melhor opção no momento. Antes de tudo, eu sou o Charles e esse é o canal Charles Jogos, o melhor melhor canal do mundo. E pra você que tá chegando exatamente por agora e ainda não é inscrito, que tal me apoiar dando aquela força? Assim você faz com que o canal cresça e ainda recebe novidades sobre MMOs, RPGs e outros jogos em geral. Então sem perder tempo, prepare um lugar confortável pra se sentar, sempre olhando se não tem game antes e relaxa. Começando nossa lista com os melhores gráficos, eu acredito que essa decisão seja quase incontestável. Apesar da parte visual ser algo totalmente pessoal, já que alguns curtem gráficos de anime, outros curtem algo mais realista e por aí vai, a Pearl Abyss conseguiu fazer em Black Desert, tanto no mobile quanto nos de PCs, um trabalho digno de aplausos. Sem dúvida alguma, tanto em questão de cenários quanto em personagens, é impressionante o poder total que a Unreal Engine 4 tem. Eu confesso que fiquei na dúvida sobre esse tema aqui, mas Blade & Soul, apesar dos pesares, consegue fazer a junção perfeita do combate e action, sem ter tanta complexidade quanto o action de Black Desert e sem ser tão simplista quanto o action de Tera. E com uma pitadinha de sal a mais, a temática de Samurai parece dar um destaque ainda maior à jogabilidade aqui. Seguindo a história enorme e complexa apresentada em todos os outros games da série, como Skyrim, Morrowind e Oblivion, Exo apresenta ao jogador um mundo ainda mais vasto que qualquer outro, com histórias mais sombrias e na maioria das vezes temáticas adultas e que te colocam pra pensar. O fato de poder ter missões com escolhas diferentes no fim faz a carga moral aplicada aqui ser ainda mais pesada sobre o jogador. E por ser o game com a maior quantidade de NPCs únicos na história dos jogos online, a identificação que você cria com cada personagem no mapa é única. Como se não bastassem as belas montarias presentes no game e o incrível sistema de doma, que permite domar praticamente qualquer criatura no mapa e usar de montaria, Icarus consegue entregar um mundo aberto tanto lateralmente quanto verticalmente, o que significa que o céu é o limite quando se tem uma besta alada. Um ponto a destacar é que a visão de cima é belíssima também. Infelizmente eu não preciso nem comentar sobre o quanto o jogo foi castigado pela própria ganância da empresa, né? Mas fica aí o aprendizado. Disparado como a melhor opção gratuita, apesar de exigir que o jogador compre as expansões pra ter acesso total a várias coisas que o game tem pra oferecer, Guild Wars 2 possui sistemas como o Living World que se tornaram marca registrada do game. Outros recursos como a guerra de mundos totalmente balanceada e a capacidade de adquirir cosméticos pra absolutamente tudo, torna o game o ponto ideal pra quem tá procurando um lugar no gênero. Aproveitando a onda migratória de jogadores de World of Warcraft, Final Fantasy XIV se parece muito com o game da Blizzard, mas em uma versão mais atualizada e bonita. Ainda que o PvP pra quem tá acostumado seja algo escasso aqui, o endgame com as belas e desafiadoras rides ainda tá presente, e os eventos constantes no jogo fazem com que o jogador simplesmente mergulhe num mundo lotado de coisas pra fazer. A mensalidade é pra quem gosta, mas ao menos aqui a sua grana investida faz sentido. Não era pra repetir games nessa análise, mas infelizmente não dá pra tirar esse título do jogo. The Elder Scrolls Online exige apenas a compra do jogo base, e todas as outras DLCs, apesar de serem muitas, podem ser adquiridas com o ouro do próprio jogo, inclusive tem um tutorial bem bacana aqui no canal. A única coisa que exige compra com dinheiro real é a última expansão lançada, que se torna DLC sempre que uma nova sai, nos levando novamente ao ciclo sem fim de comprar coisas com o ouro do jogo. Star Wars conseguiu a façanha de ter um universo tão extenso que não coube nas telinhas e se expandiu pro MMORPG. Se você sempre sonhou em sacar seu sabre de luz e explorar galáxias distantes lotadas de criaturas perigosas, e cumprir missões como um genuíno mercenário espacial, essa que é a oportunidade perfeita. Falando em espaço, Eevee é famoso por duas características, o sistema sandbox onde a economia é totalmente gerida pelos jogadores, sendo um dos games mais completos nesse quesito, e a curva acentuada de aprendizado a qual os novatos são submetidos, coisa que faz muita gente que tá logo no começo. Ainda assim é uma bela opção quando o assunto é customizar a sua nave e partir pro PVP pensando o que rola no espaço. Albion tem duas coisas que os jogadores adoram quando o assunto é PVP. O famoso PK, que te permite caçar outros jogadores em áreas onde isso é permitido, e as guerras de facções, que são batalhas massivas onde o vencedor fica com tudo que os perdedores deixaram pra trás. Apesar de parecer um sistema cruel, é algo que você se acostuma bem e até começa a se divertir quando pega o jeito. Não faria sentido ter gráficos bonitos e uma criação de personagens que não prestasse, né? A Probs pensou exatamente nisso e trouxe ao jogo um sistema que permite criar praticamente qualquer coisa, desde que seja humanoide. Só não vai dar o vacilo de ficar apaixonado aí pela waifu ou pelo boifu virtual, viu? Os cosméticos são outro show à parte aqui. Pra quem leu os livros que contam as longas e detalhadas histórias da Terra-média e se tornou fã de carteirinha do clube do Tio Tolkien, Lord of the Rings Online entrega com fidelidade as áreas descritas nos livros e replicadas nos filmes. É a oportunidade perfeita de realizar o sonho que todo fã tem de visitar literalmente locais que até então só habitavam os sonhos. Disputando o título, dois gigantes que sobrevivem há décadas no topo da cadeia alimentar dos MMO e IPGs. Por mais que sejam parecidos, um fã de verdade consegue distinguir facilmente características boas e ruins de ambos os games, que conseguiram chegar ao futuro com fortes traços de um passado glorioso. Pra quem não liga pro mundo aberto e exploração intensa, que tal ter sua base localizada no espaço e descer pra locais lineares caçando feras selvagens e resgatando pessoas? Phantasy Star Online 2 é o jogo que te permite literalmente focar nisso. Sem punições e sem mais delongas. Apenas faça o que tem que ser feito e volte seguro pra casa. Apesar dos pesares de vários pisões no pé, a Blizzard ainda consegue manter o título de melhor PvE endgame graças às raids místicas e suas premiações tão desejadas pelos jogadores. Isso tudo levando em conta que cada jogador exerce uma função específica na equipe e forma um projeto digno de permanecer nessa lista ainda por um longo tempo, pois eu acredito que vai demorar pra alguém apresentar algo compatível com a competitividade que esse sistema proporciona. O título já diz tudo e esses dois estão aqui justamente pela capacidade administrativa que ambas as empresas possuem de manter dois games gratuitos por tanto tempo, sem precisar apelar pra nenhum tipo de pay to win. Além de oferecer ao jogador versões atualizadas com conteúdos cada vez mais criativos. Pra quem tá cansado de MMORPG, ambos são opções bem sólidas. Essa escolha aqui foi muito difícil, então eu peguei o mais famoso entre eles. Eu imagino que essa opinião seja um consenso geral, né? Mas se não for, deixa aí nos comentários. Pelo menos eu não me lembro de algo assim em outros games. Talvez League of Angels? Talvez. Mais um título que ficou dividido entre dois ótimos jogos. Um deles é focado em mobile e possui trocentas versões, e o outro é focado em quem não quer nada tão sério. Até porque o foco em Adventure Quest 3D é justamente o humor apresentado de modo geral. De qualquer forma, os gráficos de anime facilitam e muito a capacidade de ambos rodarem em qualquer dispositivo. Apesar de não concordar com o que é feito pelo desenvolvedor em ambas as versões desse game, a quantidade das famosas Life Skills, que são aquelas coisas que você pode fazer sem ser o famoso PvE, PvP, como pescaria, coleta de recursos, construção de casas, jardinagens e outros, é extensa demais pra listar aqui sem precisar de um vídeo exclusivo pra isso. Inclusive, o sistema de piratas e de navegação é fantástico e oferece um plus naquele roleplay que alguns jogadores tanto amam. Bom pessoal, essas foram as minhas escolhas de melhores opções se tratando de MMO e IPGs atualmente. Imagino que separando dessa forma eu consigo ajudar vocês a escolherem com base no que querem fazer nos games. Se eu esqueci de alguma categoria ou se vocês discordam de algum game nessa lista em alguma posição, deixem aí nos comentários, eu vou ficar feliz em saber. Se puderem, por favor, deixem um like, compartilhamento, inscrição ou até dislike, vai que vocês não gostaram do vídeo, eu agradeço demais. Qualquer interação é muito importante pra que o YouTube divulgue esse vídeo pra mais pessoas. Lembrando que não incluí na lista nenhum gaming teste antecipado ou que ainda vai ser lançado, apesar de que alguns mereciam e muito tá aqui. Vou ficando por aqui, nos vemos no próximo vídeo, valeu, falou, é nóis! Tchau, 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 tchau Legenda por Sônia Ruberti